Gente, até que enfim, uma boa notícia para o Estado de Roraima. Hoje são 17 de setembro. Eu, o senador Davi, o presidente do Senado, o ministro general Ramos, da Secretaria de Governo, chegamos ao entendimento. Eu vou fazer um PL para mudar a lei de migração, que está destruindo o Estado de Roraima. Por outro lado, o governo federal vai liberar uma medida provisória na ordem de 180 milhões para compensar o recurso que o Estado já gastou com a migração. Esse recurso vai sair de forma paulatina. É por isso que eu digo, Telmário do Senado é o povo do poder.